É, professor, sobre a tramitação da PL do 13º do BPC-12. Caco, este é outro problema sério. O problema aí não é nem o PL. O problema aí chama-se desunião. Desunião de 4,9 milhões de beneficiários do BPC, que só esperam que os outros façam por ele. Já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. Quando se faz um projeto que é bom para o BPC, não tem apoio. Eu vou dizer aqui o último, porque fica mais fácil ilustrar. Feruza Figueiredo já fez ideia legislativa de pagar meio salário mínimo para o BPC. Não tivemos nem mil apoios. Já tivemos cerca de oito a dez ideias legislativas no Senado Federal, no site E-Cidadania, tratando do mesmo assunto, sem nenhum apoio. Há poucos dias, Milton Dantunes, que é um jornalista de João Pessoa, lançou mais uma ideia legislativa e aguardava, ele tem um canal grande junto com os amigos dele, aguardava rapidamente chegar a vinte mil, porque como são quatro pessoas que fazem parte deste núcleo que Milton Dantunes participa, Dantunes participa, ficaria fácil na cabeça dele ter logo de imediato vinte mil votos favoráveis. Se juntar os quatro canais desses amigos, dá cerca de dois milhões de pessoas e teve só dois mil e trezentos apoios. Então, por aí vocês podem ver, se tivesse dez por cento do apoio dos cinco milhões de beneficiários, seria cinquenta mil apoios. Dois mil apoios. Aí a ideia legislativa já não pode mais, porque por esse período ela não se transformou em uma sugestão legislativa. Então foi feito um projeto de lei para se colocar na Câmara dos Deputados. Só que lá já existem mais dois que tratam do mesmo assunto. Desta vez foi o deputado federal Ricardo Silva. E o projeto continua parado, porque ele foi apensado a um projeto de dois mil e dezesseis, que foi apensado a um projeto de dois mil e quinze, do deputado federal André Fufuca. Então vocês podem ver que não há uma união. Em vez de quando entra um e diz, ninguém faz nada pelo BPC. Você mesmo não faz nada por você. Você fica aguardando que alguém faça por você. São acomodados. É isso que quer dizer. Porque senão, uma força de cinco milhões de pessoas teria aprovado o projeto de Milton Dantunes. Então não adianta só dizer, olha, eu queria que tivesse o décimo terceiro salário. O que é que você faz? Ah, mas meu pai não sabe computador, minha mãe não tem. Mas sempre tem alguém da família. Sempre tem alguém da família que tem um telefone que pode dar um voto, que pode conversar. O que a gente não pode conceber é que no universo de cinco milhões de pessoas, apenas dois mil e trezentos queiram esta lei. Desculpem. Depois reclama. Não adianta reclamar. Nós trouxemos aqui a deputada federal, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. E tivemos aqui trinta pessoas para assistir a live, onde ela mostrava um projeto dela importante, que era, que é, não era, é o auxílio cuidador. Outro projeto bom, que o BPC está incluído. Não tivemos. Então, não pode reclamar, Caco. Não pode reclamar porque eu, você e dois, três, não conseguem chegar com força no Congresso Nacional. Agora, depois dizer, o que é que vocês fazem por nós? A pergunta é o contrário. O que é que você faz por você? O que é que você faz por você?